Você gostaria de ter seu filho aprendendo, mesmo estando longe da escola? Sabemos que neste período, as crianças estão sendo prejudicadas por não poderem ir na escola e não ter o material didático apropriado para elas. Foi pensando nelas que criamos o Educa Kids, um material didático completo, com atividades para alfabetização, feito pelos criadores do Louva Kids, com o auxílio de uma professora e especialista em psicopedagogia, que trabalha com crianças há 10 anos, atuando diretamente em sala de aula. Esse material foi criado com todo carinho, com a intenção de ajudar no desenvolvimento do seu filho. São mais de 150 atividades para ajudar no seu aprendizado. O produto também conta com dois jogos educativos de bônus, para ele aprender brincando. O conteúdo é totalmente digital, é só baixar, imprimir e se divertir. Você pode até encontrar algum material para baixar na internet, mas provavelmente não será um material tão completo e adequado que obedece uma ordem pedagógica correta. E neste momento o produto está com preço promocional. Por isso, todas as atividades mais o bônus sairá por apenas R$ 29,00. Mas não sabemos por quanto tempo iremos deixar esse preço. Portanto, adquira já o seu material Educa Kids. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti